Ora boas malta, bem vindos a mais um vídeo de Biker Chats. Finalmente estamos a gravar outra vez para vocês. Tivemos aqui uma pausa um bocadinho maior que aquilo que é habitual. Mas já foi possível voltarmos à ação. Não é malta? É verdade, um período, tivemos uma pausa sabática. Uma eternidade depois... As férias do verão, foi praticamente isso. Mas pronto, foi... Faz falta, um gajo tenta parar às vezes, não é? Faz falta, faz sempre falta. Por acaso calhou ser nas férias do verão, por acaso. E coincido realmente. Tem coincido. Então e o que é que vocês têm feito? Olha, eu... Olha, eu corrigo um trabalho novo. Estou a trabalhar, estou a trabalhar. Vida nova, há hábitos novos. Estou há dois meses no sítio novo. Então, olha, ainda estou na fase de experiência. A ver se corre tudo bem, se não corre tudo bem. Mas está, está tudo tranquilo. Também faz bem à cabeça. Eu também andava assim meio apanhado. Está tudo a conjugar-se, está tudo a encaixar-se as peças. Por isso... Estás apanhado do clima. Estava um bocadinho. A mente humana é muito complicada. Mas pronto. Muito complexa. É muito complicada. E então, pronto. Olha, eu também comecei numa cena nova. Tinha um trabalho assim mais liberal. Durante dois anos, fui patrão de mim mesmo, no campo da assistência médica e agora mudei de ramo. Estou a trabalhar numa empresa de tecnologia há três semanas. Ainda estou a vir para casa com a cabeça cheia de termos que desconhecia e coisas novas. É sempre bom. É, boa. E não só, não é? Exercitar a mente e para aprender coisas que não sabíamos. E pronto, tem sido também um período de habituação para mim. Claro. Uma rotina. Estás a começar a ganhar uma rotina novamente, como eu também. Estive dois anos parado também, para outras situações. E agora, esta nova rotina mexe um pouco com a nossa vida. Eu tenho uma rotina que eu trabalhava quando queria. Trabalhava com a intensidade que eu queria quando queria. Se eu tivesse um trabalho grande para tratar e quisesse fazer uma pausa de duas horas e seguir andar de moto ou ir a desanoviar a poder sair à praia ou uma coisa assim. Já não podia fazer isso. Agora já não. Tenho um horário a cumprir. É diferente. A mim é mais nessa habituação. Foram dois anos totalmente livre e agora, pois a vida às vezes apresenta-nos desafios que, pronto, temos que aceitar. Este é um, é esse caso. Pois. Três semanas já é o suficiente para eu deixar de me deitar às tantas, como eu ia dormir. Boa tarde, fazes ideia. O Paulo, se calhar, fazes ideia porque a gente às vezes falava muito tarde, tipo duas na manhã. Nós estávamos até duas, três na manhã a falar. Mas eu às vezes, pá, distraía-me completamente e estava até às três, quatro, porque o dia de trabalho estava completamente revirado. Eu, quando eu acabava de fazer um trabalho tarde, para mim, aquilo ainda era a altura de relaxar um bocadinho e ver uma série ou ver uns vídeos de YouTube. E então, era com muita facilidade. Eu deitava-me às três, quatro da manhã. Pois no outro dia, já sabes, era patrão de mim mesmo. Tinha facilidade em acordar um pouco mais tarde e gerir o meu dia assim. Agora não, pá, eu agora entre as oito e meia, saio às cinco e meia e à noite, pá, onze e meia, eu já estou ali mesmo, vai não vai, já estou mesmo capaz de cair para o lado, já. Mudaram a fralda, deram-lhe o leitinho e ele vai se deitar. Iá, sete horas da manhã, coisa impensável para mim, eu estou com o olho aberto, já. E isto não era hábito acontecer, eu consegui até habituar-me bastante rápido. Ao fim de uma semana e a pouco, já estava a acordar sem a ajuda do despertador. Mas pronto, é assim, olha, vida nova e tem de ser porque o Euromilhões não quer nada comigo, pá. O jogo não quer nada comigo e pronto, olha. Deixa lá. Eu também não jogo no Euromilhões, por isso também não me saio. Pois tu não ganhas, né, tens de jogar, pá. Ah, mano, ganho de outra maneira. Ganho de outra maneira, tenho ganho de outra maneira. Tenho ganho de outra maneira. Já há coisas que caem, Paulinho? Ah, algumas, certo, não, é, a idade não perdoa, sabes? A gravidade é lixada. Deixa lá, deslachar, deixa lá, dá, não te metas nisso que tu às vezes jogas ioiô. Fale. Mas não, mas olha, eu também estou nessa fase de horários, estou numa empresa de construção, materiais de construção e informática que tem tudo a ver, mas são duas empresas do mesmo patrão e eu sou o responsável do armazém. Pronto, é a minha área e estou bem, estou bem, tenho um horário também já aceitável, bastante aceitável, das 9 às 6 e de segunda à sexta, pronto. É. Portinho de casa, perto de 2, 3 minutos a chegar ao trabalho, pá, olha, foi ouro sobre azul. Claro. Olha, e já é bom porque também não trabalhas, não trabalhas ao fim de semana e hoje em dia a maior parte dos trabalhos que estão aí requerem sempre que um gajo trabalhe de turnos, a trocar turnos, não é? Já nem digo trabalhar à noite, mas é tipo folgar à terça e à quarta ou à segunda e à terça e teres de lombar ali o fim de semana. É os tais turnos rotativos que falam, turnos rotativos com folgas rotativas, e se desgastam uma pessoa por completo. Aqui no Algarve é muito assim, funciona muito à base desse. E também, aqui também por causa mais aqui do Parque Industrial da Alta Europa, porque pronto, já não, assim. E o pessoal desguarda-se lá porque pagam minimamente bem, pronto, e do fora, fora disso, aqui um trabalho mais convencional, mais item normal, com horários lá, pá, já não pagam tão bem, mas pronto, o pessoal ali desguarda-se um bocadinho. E aí, que tanta bicicleta. Ah, também tu, Miguel. Ó pá, eu olha, estou numa estrada que descobri há pouquíssimo tempo, mas estou a ver que isto aqui é tipo a meca dos ciclistas de Setúbal. A quantidade de ciclistas que eu vejo aqui, porra, relativamente ao que vocês estão a dizer, epá, isto, aparentemente, Setembro, ou neste caso, o fim das férias de verão, são os novos recomeços. Antigamente as pessoas faziam aquelas promessas de fim de ano, não é? Ou seja, ah, e tal, no próximo ano vou fazer isto, vou fazer aquilo. Curiosamente, eu sempre que há mudanças na minha vida assim mais significativas e drásticas ou dramáticas, não sei, é sempre em Setembro que começa, sempre, sempre, sempre. Também tem havido algumas alterações na minha vida. Tem a ver com os horários, com o ano letivo, a mudança. A mudança da época do ano, não é? Não, mas é mais por aí, é mais por aí, olha. Eu, há uns anos atrás, trabalhava numa empresa, antes de estar a dar aulas, não é? Antes de ser professor, trabalhava numa empresa e, curiosamente, despedi-me precisamente no fim do mês de agosto. Ou seja, eu não sei se é quando chego. Eu faço anos no fim do mês de agosto. Não sei se é essa altura que me marca, que é para dar o tal impulso para fazer alguma coisa diferente. Para fazer alguma coisa, sim, sim. Mas, é pá, tem que olhar sempre assim. Este ano, a Rita trocou de trabalho também. Ela trabalhava numa empresa de aparelhos auditivos, pronto, não é? E, entretanto, despediu-se de lá e começou noutra, aqui a três minutos de casa, tal como tu, Paulo. Em qualquer dia, vou precisar de um aparelho desses, eu. Oh, também eu. Também eu. É pena é... A Rita logo te explica... É pena é a Rita, já não. Os embustos todos que existem nessas coisas. Isso pode ser um bom tempo. Olha, o Solo Rider falou sobre esse assunto. Está aqui a três minutos de casa, dá para ir a pé, dá para ir levar as miúdas, tem um horário bom para ir buscar e levar as miúdas. Ou seja, eu supostamente já posso andar de moto todos os dias, passa chuva, faça sol, que antigamente tinha que de vez em quando levar o carro. E, é pá, tem havido assim umas alterações, curiosamente, sempre em setembro. Isto para mim, setembro está a ser o novo... o ano novo, não é? Ou seja... O novo ano. E parece que não é só para mim, parece que é para mais malta. Para vocês também. Sim, olha... A Rita também. Sim, para mim também sou. Sim, sim. Já estou neste trabalho desde junho, sei em junho, mas sim, pode-se dizer que foi... Este ano não tiveste férias. Este ano não tive direito a nada, mas também, olha lá, também tive dois anos parado por isso. Sim. Tive o quesito de molho durante dois anos, também não fez diferença. Sim. Foi mais complicado por causa das meninas, pronto, não estar com elas na praia e com... Ah, tem que essas coisas todas, mas... Sim. Há males que vêm por bem, então pronto. Um gasto também tendo-se manter ativo, ativo, a atividade faz bem à parte psicológica e à parte física, não é? Sim, sim, sim. Eu senti muito isso, pai, eu senti muito isso. Quando eu trabalhava, trabalhei numa empresa de assistência médica durante 16 anos, depois saí para trabalhar para mim próprio, mas mais na parte, dentro da parte médica, mas na parte documental e senti muito isso, senti que quando eu fiz a mudança, que foi também, acho que foi no final de setembro, curiosamente. Sim, sim. E então o que acontece foi que eu pensei, ah, isto agora é uma papa que eu consigo estabelecer aqui o meu dia-a-dia, fazer todas as coisas que eu gostava de fazer quando estava num trabalho com horários definidos e isto faz-se na boa, realmente fez-se na boa. E eu fui muito focado, fui muito ali rígido nos horários em que trabalhava e que não trabalhava, só que depois comecei a amolecer e comecei a trabalhar muito mais horas do que aquilo que deveria estar a trabalhar e havia dias onde eu simplesmente não fazia nada e não que não tivesse trabalho para fazer, era um tipo de trabalho que me permitia isso. Eu tinha um trabalho para fazer durante uma semana e meia, mas se eu conseguisse despachar aquilo em 4 dias, o resto dos dias eu não fazia nada ou recebia outro trabalho se eu quisesse e então isso de início pareceu engraçado, mas depois com o tempo foi chateando, foi aborrecendo, eu não tinha já assim grande energia para estar, nem vontade para estar tipo a ir a um ginásio ou ir a um, ou ir fazer outra coisa qualquer para complementar o dia, pá, ou trabalhar em casa ou sermos donos de nós próprios também tem um mundo que se lhe liga, há quem consiga fazer isso durante uma série de anos, eu admiro, admiro a força de vontade e eu não consegui ter, já estava a explodir por dentro com vontade de ver pessoas, de ter uma rotina que implicasse eu sair de casa e neste momento trabalho, pá, 15 minutos de casa, vou de moto todos os dias, como não almoço, pá, a pausa de almoço de uma hora, vou a fórum tomar um café para arejar a cabeça e a parte da tarde passa que é uma beleza, então nesse aspecto até está a ser uma transição fácil de fazer. Bastante suave, é, sim. E sabes qual é a melhor coisa? A melhor coisa é que depois não levas trabalho para casa, ou seja, a tua cabeça fica esvaziada, fica livre, quando sais das portas da empresa para fora, não é? Antigamente não tinhas aquela preocupação, é pá, tem que fazer isto, tem que fazer aquilo e andavas sempre em stress, provavelmente. Nesta fase eu ainda levo algumas coisas para casa, porque ainda tenho que, no tempo que estou em casa, rever as coisas que estou a aprender, porque a essência do meu novo trabalho é uma coisa complexa para mim, que eu nunca estive envolvido nisso. Eu não vou referir a marca nem a empresa para quem estou a trabalhar, mas é uma empresa que constrói impressoras 3D e que as exporta com o mundo inteiro. Portanto, toda a cena da impressão 3D, para mim, é como se eu esteja a aprender uma língua nova, tipo mandarim ou alemão, é o que eu sinto, percebes? É muito complexo, tem termos, é terminologia, eu não estava habituado a isto e, então, em casa ainda passo os olhos pelas notas para me preparar para o dia seguinte, tanto ainda requer algum tempo em casa. Mas eu acredito que no futuro depois isso vá ficando mais gravado na memória e já não preciso estar a perder tempo para estar a estudar em casa e a rever matéria e a preparar-me. Não te esqueças que é tudo muito novo para ti, tudo é muito novo, é que tu estás a assimilar muita informação num curto espaço de tempo, é normal. É verdade, é verdade. É normal e depois já não tens de ter aquela disciplina que tu tinhas em casa, quando tinhas uma disciplina, eras obrigado a ter disciplina para fazeres o teu trabalho, pronto. E ali não, ali sabes que estás naquele período de tempo, naquele determinado período de tempo, para fazer aquela função, o que facilita, facilita mesmo mentalmente para facilita, porque tu sabes que estás ali, tens aquele foco, tens aquele horário a cumprir, tens metas a atingir e, pá, e isso, tudo isso ajuda, porque tu estando muito tempo parado em casa, até mesmo trabalhando em casa, eu acho que é muito desgastante porque tu tens que ter uma mentalidade muito forte e acho que o raciocínio não é o mesmo, porque como tu próprio disseste, tu tens que ter, tens que ter alguma disciplina e algum rigor em sair de casa, para conviveres com pessoas, para lidares com pessoas, é pá, pronto, para teres uma vida normal, por assim dizer. E tu estando em casa sozinho, só a trabalhar, ou a olhar para o computador, a ver vídeos, ou pesquisar, pá, whatever, ver séries, atualmente eu acho que não se espante tanto, acho que fica ali mais parada. Não há tanto desafio, não sentes o desafio. Não há tanto desafio, sim, sim, sim. É, é verdade, é verdade. Não tens a comunicação, só, tu estás a ver uma série, só tens é que assimilar, basicamente, o conteúdo da história e o resto é cagativo, o resto é, não interessa, estás a ver, é só, é só assimilando a história e aquilo, o resto é. Mas é porque, é porque tu estás no controle, tu tens mais controle sobre o teu trabalho, se estiveres a trabalhar em casa. Agora, se estiveres a trabalhar com outras pessoas, onde o teu trabalho tenha, de alguma forma, que se cruzar com o trabalho dos outros, aí tu perdes o controle, já não tens tanto controle na tua mão, já dependes de alguém. Não tens controle no trabalho, sim, sim, sim. No teu trabalho, exatamente. Trabalhas numa equipa, sim, trabalhas numa equipa, já podes depender de outro, de outros depender em ti, pronto, é. Exatamente, há outra interação. É outra interação. Mas aí também tens mais, tens a chefia que tens que pedir ajuda, ou neste caso eles é que têm que vos orientar, não é? Depende da chefia. Onde vocês têm esse tipo de, já, vocês, a responsabilidade deixa de ser toda a tua, não é? Ou seja, o peso que tens às costas é completamente diferente do que quando estás a trabalhar sozinho, trabalhas a trabalhar sozinho, fazes merda, a culpa é tua. Completamente. Ali não, é pá, pode ser de toda a gente, pode ser da equipa, pode ser da chefia, pode ser de muita gente, e isso faz também a relação inter-humana, não é? Nós desenvolvemos essa capacidade mesmo por isso, juntos, vamos mais longe, não é? Sim, sim, mas isso também depende muito, também depende muito dos fatores, depende muito da chefia que tens, dos colegas que tenhas, da interação que tenhas com eles, tudo isso, tudo isso, tudo isso influencia o trabalho. Sim. Imagina que tu apanhas uma pessoa mais passiva, um trabalhador, um colega mais passivo, não quer tanta obrigação, não quer tanta responsabilidade, incute-se esse trabalho todo e às vezes não é o correto. E depois tens os outros que só querem fazer tudo deles e tudo da maneira deles. E depois tens a chefia que nem sempre é compreensiva, não é? Vale, 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 que nem sempre a chefia olha para as coisas de maneira, depois lá está, depois tens o chefe e o líder, não é? Exatamente. E depois tens o que dizer, tens o líder, dentre outros sabem ser líder. É verdade. E tu no teu caso, Miguel, também tens uma certa pressão, não é? Porque tu tens que ensinar crianças, jovens, adultos, ou... Tens que, também tens que ter ali uma certa estabilidade mental e critério para tal, não é? Não é fácil, não é fácil e é preciso estômago muitas das vezes para aguentar certas coisas que... Se fossem meus filhos, a situação não se passava, não é? Mas não sendo... Não sendo, não é fácil. Engalos em seco e pronto. Não sendo, não é fácil, mas é pá, sim, é preciso muita estaleca, muito estofo e muita paciência principalmente para lidar com os filhos dos outros. De uma forma coerente e como deve-te ser, pronto. Olha, muitas das vezes é muito delicado aprender a lidar com os filhos dos outros, ainda mais quando temos que ensinar aos filhos dos outros aquilo que os pais não ensinam. Isso é que é importante dizer, porque há muito miúdo que vai para a escola, há muito miúdo que vai para a escola e que não leva valores, meu, não leva valores. Os pais parece que esperam que seja o professor a fazer o trabalho deles. Pois, mas a educação vem de casa, não é da escola, não é? Nós fazemos, nós fazemos, na escola nós fazemos. Mas há situações e situações, olha, eu ontem estive numa festa de aniversário de crianças, a menina fez nove anos, e estava lá dois meninos que andam na escola com o aniversariado, pronto, só que vivem numa instituição. Pois, bom, eu vou-vos dizer, eu quase que ia começando ali, nós, depois de sabermos um bocadinho da história, nós convidados ali, depois de sabermos um bocadinho da história do fim do dia, a gente perguntava-me só ao menino se ele estava bem, e ele disse assim, gostava que todos os dias fossem assim, porque eu não tenho isto. Não teve, não tinha afeto, não tinha educação, porque uma instituição às vezes nem sempre a educação também é a mais correta. Ele, ele era, ele sofria, ele sofria de bullying, de soft bullying da instituição, ele, não digo que passa fome, mas também não tem, não tem tudo o que quer, não é tudo o que quer, não. Às vezes podia comer mais um bocadinho e não tem, pá, e ontem foi uma situação de estarmos ali e dissermos ao menino, olha, X, eu não vou mencionar nomes, pronto, não vale a pena. Olha, queres levar alguma coisa? Se vocês vissem aquilo de voo, vá lá entregar na instituição, porque até mesmo a bondade dele diz, é pá, é para mim e para os meus meninos, para os meus amigos. Tal e claro. Pá, foi de partir o coração. E às vezes essa educação, lá está, é o tal fator, Miguel, que tu estavas a falar, sim, que nós às vezes educamos, tu tens que educar o que não sabem educar em casa, mas e depois também tens estas situações pontuais que, ui, é pá, espero nunca ninguém passar por isso. Não, isso, olha, estou todo arrepiado porque sei de que vários casos, não é, nós acompanhamos na escola imensos casos. Sim, sim, ainda acompanhas mais do que eu, não é? Eu acompanho desde o quarto ano, diretamente eu acompanho desde o quarto até o décimo primeiro, décimo, décimo primeiro, este ano não sei quais são as turmas que vou calhar, porque eu acho que há ali uma turma que é meio misturada. Mas, é pá, há casos, enfim, isto dava, olha, dava outro episódio. Um dia falaremos da educação. Um bom tema. Dá para falar tanta coisa, tanta coisa que eu tenho estado a salvaguardar-me um bocado a nível de disposição aqui do motovlog, relativamente àquilo que faço profissionalmente, porque não é difícil de juntar dois mais dois, não é? Até se este gajo é professor, faz isto, eu cheguei à escola este ano para me apresentar e um colega meu disse, é pá, a tua cara não é estranha. Na reunião a seguir, veio falar comigo, olha lá, tu não estiveste ontem a meter o vídeo do catalisador desportivo? E eu, olha, pronto, este já me apanhou aqui na curva. Olha, se ele dissesse assim, então, pera lá, tu não és aquele gajo do vídeo da LilyX, que andava a querer mandar o cartaz abaixo? Olha, olha este gajo aqui na escola a fazer vídeos da LilyX, ai, ai, ai. Ah, tu é um gajo que quer passar por ali e lavar os olhos e tu queres tirar aquilo? Que caralho. Oh pá, nem me digas. Mas pronto. Olha que a LilyX é minha vizinha agora, pá, olha lá. Ainda mais, porque não uma participação? Olha, uma participação especial. Miguel, estás a entrar por caminhos apertados. Eu não me chamo Guita Pimpolho, nem o outro que era jogador do BF, não sei lá o que é que é, mas elas alugaram para ali uma casa e fizeram para lá uns vídeos ali ao pé da casa do Yuri Francis. Hoje temos tema livre, estamos a falar principalmente um bocadinho sobre nós. Hoje é matar saudades, caraças. Que é o que já, reparei, estamos a falar um bocadinho sobre nós. Não é? Estamos a matar saudades e a falar um bocadinho sobre nós, mas não vamos entrar por esses caminhos mais, mais picantes. Não, não. Que senão temos que pôr a, temos que pôr, temos que pôr a bolinha, temos que pôr a bolinha vermelha. É, isto é um canal com conteúdo family friendly. Tem dias. Claro, claro, claro. Tem dias, depende do dia. Olha, eu este vídeo estou a estrear aqui um point of view novo. E então? Ah, pois, ainda não vi isto, claro. Vocês ainda não viram, vocês vão dizer. O Ricardo está em Novar e cá para mim isso é a introdução da segunda câmara no setup do Ricardo. Ah, já estou a pensar nisso. Estou a pensar nisso. É pá. Só que, é pá, tem que pensar bem porque o trabalho que dá, gerir duas câmeras é uma coisa que eu, pá, metade algo a ver, metade o lentejano e eu começo logo a torcer o nariz. É pá, é muito a trabalho gerir as duas posições, os dois cartões e duas baterias ao mesmo tempo. Tenho que comprar mais baterias, telas sempre carregadas. Meu, faço uns episódios com este povo e depois troco e faço outros assim. Por isso é que a minha câmara deixou de funcionar. Continuo a ser eu, portanto. E a minha Xiaomi deixou de funcionar. Não conseguias ajustar a imagem das duas, não era? Não ficavam as duas iguais. Morreu, morreu mesmo. Aquilo acho que é a nível de software. Não, e depois isso com a edição, com o flair, até foste tu que me deste dedicação, Ricardo. E depois a imagem ficou mais parecida. Havia uma grande discrepância nas imagens. Mas e depois consegui acertar com alguns filtros, consegui acertar a qualidade de imagem praticamente idêntica, sabes? E então, mas não, mas aquilo acho que é a nível de software. Aquilo é uma câmara já antiga. E já não sei, e updates para a máquina. Ah, ok. E então eu andei a pesquisar o último update, só que depois ela faz, ela congela. A imagem congela. E tem que ver agora, tem que ver as, tem que estar a ver updates, atrás de updates, para ver se aquilo encaixa. Tu estás a filmar nessa máquina, aqui, a 4K, sim, mas filmas a 4K, ou o quê? Porque ela congela, pode ser, por causa dos settings que tu estás a usar. Sim, mas o settings que eu tinha, primeiro punha a 4K e depois pus a 2.7 e por fim já era a 1080. E 1080 para 2.7, como eu filmo na minha, na minha GoPro, que eu não faço vídeos a 4K, faço a 2.7. Nota-se um bocadinho a diferença, não é? Mas pronto, quase, mas a 1080 já gravava melhor. Já gravava um bocadinho melhor, já se aguentava. 4K é muito, é muito exigente para o meu velhote, o meu computador. Ah, isso, isso, olha, 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 isso é tema para outro vídeo também. Vamos fazer aí um videozinho, não sei quando é que vai sair, ou quando é que, quando é que é, mas fiquem para ver qual é o vídeo que nós vamos falar acerca do que o Ricardo disse. Acho que vai ser bastante interessante também. Ah, computadores, computadores. Sim, 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 sim. Bora, bora para a frente. Este episódio já vai com quanto tempo? Uma horita. É, pá, não sei, mas para... Bem, olha, está tão pronto, olha, se calhar vamos dar por terminado. Isto ou querem falar mais alguma coisa? Olha, quero falar sobre uma coisa. Quero falar, quero falar sobre um evento que vai acontecer no dia 28 de setembro, em Vila Nova de Mil Fontes. É, pá. Nós combinámos, combinámos um almocinho com os Piker Chats e um ou dois ou três amigos e neste momento, devem estar para aí quase uns 20, não é? É o nascimento de um Meeting Biker Chats. De uma mini família. Ainda não é, ainda não é, ainda não tem esse nome, esse caráter de Meeting, porque nós não temos nome sequer para pensar em fazer isso. Olha, e sinceramente eu também não gosto do nome de Meeting. É um encontro. Eu também não gosto do nome de Meeting. Gosto-me de um encontro entre amigos. Almeçarada, Bacachete. Que vão trocar uma almeçarada e vão trocar algumas ideias e nada de Meeting. Porque... Exatamente. Motogastronomia em grupo. Ora, aí está, ora, aí está. E vai sair então, vai sair uma altíssima produção, quase uma longa metragem, porque este evento merece ser coberto mesmo à televisão, não é? Quase. Ah, ora, ora, ora. Então o episódio, esse episódio quase que aposto que vai ter uma hora. Esse vai ser o primeiro de uma hora. E que vamos ter muito para filmar, muito para filmar, muitas pessoas com quem vamos estar e que não conhecemos. Eu, pessoalmente, só conheço vocês os dois, não conheço mais ninguém. Portanto, vou ter pelo menos uns 15, 16 pessoas para conhecer e isso vai ser o dia cheio. Vai ser o dia cheio. Vai ser. E estamos de acordo noutra situação também, que apesar do vídeo sair longo, vai sair longo, não dividi-lo. Acho que é melhor fazer o vídeo longo com o conteúdo todo do que estar a repartir-lo. Acho que torna-se menos esmaçador e mais coeso. Acho que faz mais sentido. Sim, sim, sim. E tu estás a ver um vídeo, estás a ver o vídeo da viagem do Zé Manel e dos amigos e estás envolvido naquilo, o episódio acaba. Para a semana sai a continuação. Tu já não estás no mesmo ponto. Já não tens, se calhar, tanta vontade de ver. Tens outra coisa na cabeça, uma tarefa qualquer para fazer, já não prestes atenção à segunda parte da história. Então o melhor é, tens uma hora... O fio condutor não é o mesmo. Já, faz logo tudo de seguida. E é melhor. E pronto, fica logo salvo. É, o fio condutor, assim, ficas com o fio condutor na mesma e não tens cá a falta. Por isso. Olha, fiquem para ver. É verdade. Fiquem para ver que vai ser um excelente encontro. Quisse, mais tarde, iremos fazer mais, com mais pessoal ou não. Também, se forem só estes, chegam perfeitamente. Poucos mais bons. Mas a ideia é sempre crescer mais um bocadinho, mais amizades. Que este mundo, o Motovlog, nos traz. Já falámos sobre isso. Sim, e continua a fazer, a fazer amizades. Por isso, estamos juntos. Mas olha, confesso, confesso que para mim foi uma surpresa começar a pensar em fazer este evento convidando pessoas que nós não conhecíamos e depois ver em primeira mão que haviam mais pessoas com vontade de nos conhecer do que aquelas que eu julgava que haviam, entende-se? Sim, sim, e até mesmo a própria interação que eles têm tido connosco, é pá, é brutal. Exatamente, exatamente. Está aqui um grupinho muito bem montado. Foi, foi. Inesperadamente, mas muito perreiro, muito perreiro mesmo. Sim. E olha, e resta-me agradecer, resta-me agradecer a vocês que estão aí desse lado e ao pessoal que vem, que também vem a este mini encontro. Obrigado a vocês estarem por aí, por nos ouvirem. E é que é sempre bom. É sempre bom. É sempre algo agradável. É sempre algo agradável. Nos faz, nos faz sentir bem. Fazer continuar. Isso, isso é o importante. E receber aquelas mensagens do tipo, então, já há um mês que vocês não lançam vídeo, e se eu estou, o que é que se passa? E assim, pronto. Olha, tenho o meu caso, tenho o meu caso pessoal, eu há três ou quatro meses que não lanço um vídeo, e tive vídeo, tive pessoas preocupadas a mandar mensagem, inclusive tenho que fazer um pedido de desculpa, porque eu não sei o que é que aconteceu à minha conta do Instagram, porque eu não tenho, não estou com acesso a ela, mas por intermédio do Miguel, o Parixão, o Parixão, tinha lá uma mensagem para mim e eu não lhe respondi, quero pedir imensa desculpa acerca disso, e ver se faço o tal vídeo prometido, que foi nomeado, mas Francisco, as minhas desculpas, e vai sair esse vídeo. Tu sabes que já havia um movimento, já havia um movimento para juntar pessoas e ir tocar à tua porta, para saber onde é que tu estavas? Sabias disso? É possível. Quer dizer, a minha morada também não é difícil descobrir. Por isso. Apesar de eu nunca ter filmado assim a 100%, deixa-te a estar, deixa-te a contar. Mas ainda não era difícil. Não, não, não quero, não quero. E depois é só fãs, e eu não quero. Ainda a Liliex vai bater à porta. Olha, opa, e eu tenho que comprar melancia e essas pesadas todas, e, ai, não, deixa lá. Deixa lá, deixa lá. Vamos fechar o capítulo por aqui, com a imagem do Paulo a receber a Liliex à porta com um saco do Uber Eats. Ai, do Uber Eats, que bom. Por isso, não se esqueçam de pôr um like e de subscrever ao meu canal. Beijinhos para todos. Ok, vai lá, vai. Ainda me aparece lá um kefrão a vender, ainda me aparece lá um kefrão a vender flores que é para oferecer o ramo de rosas a elas. É pá, não. E depois ainda me falam em botões de rosa. Ai, cala de boca. Pronto, vá. E se não é que és o saco, levas no pacote. Deixa. Um abraço, volta. Tchau. Vá, fiquem bem. Tchau. Siga. Vá, fiquem bem. Vá, fiquem bem. Obrigado.